6.584 anos, nascia o pai, o patriarca da nação sagrada das doze tribos de Israel, Jacob. Jacob, conhecido em hebraico. E com o nascimento de Jacob começa o drama do povo de Israel, drama este que se estende até os dias de hoje, onde, nesse exato momento, nós temos as 70 nações voltadas contra Israel, condenando Israel na ONU, pedindo a prisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Quem é que imaginava que, há mais de 3 mil anos depois, Israel ainda estaria vivendo um drama pela sua existência? Lá no ventre da mãe, Israel, Jacob, que depois se tornou Israel, já brigava com seu irmão no ventre pela primogenitura. E para você entender, você que ainda tem dúvidas a respeito de quem é o primogênito Israel, nesse bate-papo de hoje, nós vamos justamente trazer da Torá, dos textos hebraicos, quem é o verdadeiro primogênito de Deus. E também vamos elucidar algo que muitos interpretam de forma errônea, justamente o papel dessa primogenitura e a sua ligação com o papel messiânico, com o papel de Mashiach, que, por muitas vezes, é interpretado erroneamente nas profecias, na Torá, nos escritos sagrados, confundindo o primogênito de Deus com o papel messiânico. Bom, para essa discussão que beira assuntos proféticos, temas que tratam sobre o futuro, mas com uma visão no passado, nós estamos mais uma vez aqui com Shemuel Zakai, trazendo para vocês os comentários a respeito da paraxá Tol Dut. Shemuel, algo que aconteceu lá atrás, há mais de 3 mil anos atrás, aproximadamente 3.584 anos atrás, reflete numa disputa que dura até os dias atuais. E nos últimos dias nós estamos falando muito isso porque é um momento em que Israel torna-se, na prática, o centro do mundo. Hoje, na ocasião desta gravação, o ministro Netanyahu declarou um acordo de cessar fogo com o Hezbollah. Agora, aonde isso vai nos levar e de onde tudo isso veio? Shabbat shalom, Shimon, e você que está nos acompanhando. O resumo da paraxá, contextualizando para os momentos atuais em que Israel se torna o centro das atenções, muito mais do que o G20 sediado pelo Brasil, o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. O acordo de cessar fogo foi pressionado pela comunidade internacional e Israel se prepara, de repente, para uma estratégia melhor, no mesmo período em que as mudanças no cenário, e quando nós falamos mudança no cenário, é muito importante que você entenda que a visão desse protagonismo, e não é nem um protagonismo desejado, mas o território israelense, o território de Israel, ele torna-se muito cobiçado e chama a atenção da forma como 70 povos tratam Israel em função desse território. Então, o conflito de interesses que, entre a relação de Israel com o mundo árabe, ele gira em torno dos territórios, sobre a legitimidade de quem, qual a relevância da ocupação dos palestinos sobre aquele território, a presença judaica no seu lugar de pertencimento, e falamos de mais de 3.700 anos em que a presença judaica está registrada exatamente nesse território. E a outra coisa é o conflito de interesses que gira em torno de Israel e o Ocidente representado por Exaú. Exaú que está nascendo na paraxá de Toledot, as gerações, essas gerações, elas passam a ter a relevância de que não teve nas 20 gerações que antecede a vinda do patriarca Abraão, porque vamos falar que 20 gerações o mundo passou a existir com o momento em que a humanidade não se projetava para um desenvolvimento dentro do propósito divino, ou seja, de trazer a santidade ao mundo. E Abraão, ele vem trazer esse despertamento a partir da sua existência. E os seus filhos, de que foram feitas as promessas de formar os povos e também de formar a nação sagrada, ele passa a ser constituído a partir de agora. Então Isaac, o filho da promessa, vai rezar pelo nascimento de seus filhos e vai vir as personalidades antagônicas que é Exaú e Jacó, ou Exave representando o Ocidente e Jacó representando a nação sagrada. Então é importante entender que quando Israel se torna nação, isso vai ser 430 anos depois de Abraão, antes, tanto Exaú, filho de Isaac, como Ishmael, filho de Abraão, ambos se tornaram povos, povos, reinos, porque ambos vão gerar 35 príncipes de Ishmael e 35 príncipes de Exaú. Então os 70 povos serão constituídos a partir de Abraão e Israel só se torna nação, só se torna povo dentro da sua própria pátria, tempos e tempos depois da constituição e da distribuição. Esse relato consta, inclusive, no livro de Números, que Deus distribuiu as porções das nações. Então, depois que Deus fez a distribuição das nações, Hashem diz assim, Israel, esta é a tua porção. E comparado ao papel, Shimon, da nação sacerdotal, de que isso vai se personificar mais em Jacó, na formação dos clãs, de famílias, de tribos, enquanto seus irmãos estão se constituindo em reinos, Jacó se constitui numa tribo, num clã. E esse clã, ele vai ser legitimado como nação sacerdotal, porque é o que Deus diz a Israel assim que ele sai do Egito, na travessia do mar, dizendo, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e você será para mim um povo sagrado e uma nação de sacerdotes. Shimon, permita-me acrescentar a sua fala, porque aqui, pessoal, para você que nos acompanha, aqui Deus reafirma novamente a promessa de nação sacerdotal, de nação escolhida. Bom, então em Gênesis 25, que é onde está um dos primeiros relatos a partir do nascimento de Jacob, já no ventre, Gênesis 25, no Passuque 21, Isaac implorou ao Eterno, a Shem, em favor da sua esposa, porque ela era estéreo, e o Eterno respondeu a sua súplica, e sua esposa Rebeca concebeu. Notem que Rebeca tinha também o mesmo problema da sua esposa Sara. Aliás, a esterilidade é um desafio das nossas matriarcas, e é um desafio onde Deus demonstra verdadeiramente o seu poder, o tamanho da sua bênção e o tamanho da sua influência na vida de quem o serve, na vida de quem está, perdão, de quem está imbuído de continuar a missão sagrada, de transformar esse mundo em um mundo apropriado para recebermos a presença divina. Então a estéreo, ela pare a muitos filhos. Onde não chove, brota água no deserto. Os desertos são reflorestados. Os milagres estão acontecendo desde a saída do Egito. Os milagres acontecem. E aqui, antes mesmo da saída do Egito, o Eterno sempre operou, sempre proporcionou esses sinais maravilhosos para o seu povo. Bom, seguindo aqui a leitura, E o Eterno respondeu a sua súplica. E a sua esposa Rebeca concebeu. Mas as crianças lutavam em seu ventre. E ela disse, Se sim, por que eu existo? Ela foi consultar o Eterno. E o Eterno a respondeu, Duas nações estão em seu ventre. Dois povos separados sairão do seu corpo. Olha só, é interessante isso, né? Dois povos separados. Um povo será mais poderoso que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. O primeiro surgiu vermelho, como um manto peludo, por todo o corpo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. E então seu irmão surgiu segurando o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacob. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Quando os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso. Um homem que gostava de atividades ao ar livre. Mas Jacob se tornou um homem manso, criador de gado. Isaac favoreceu Esaú porque ele gostava de caça. Mas Rebeca favoreceu a Jacob. E aí começa o drama. E imediatamente já avançamos muitos anos para a história da enganação. Onde Esaú vende a sua premogenitura, troca por um prato de dentilha. E ele, teoricamente, seria enganado pela mãe e pelo irmão. E aí começou o enfrentamento entre as nações. Exatamente. São papéis distintos e antagônicos. Há enfrentamentos, disputas, pontos de discórdia e as missões que são distintas, obviamente. Agora, é importante que, diferente de Abraão e Sara, Sara, na verdade, ela imaginava que o obstáculo de não ter o filho seria algum bloqueio, alguma coisa da parte dela. E por isso ela resolve isso dando agar para Abraão constituir ou se fazer cumprir a promessa de que ele seria pai de uma multidão de nação. E no final, foi mesmo, através de Ishmael, que isso começa a acontecer. Mas o bloqueio sobre o filho da promessa de que ainda não era o Ishmael, e sim Isaac que viria a nascer, não era em função de Sara, mas em função do período em que Abraão precisava alcançar os limites de aperfeiçoamento que vai se concretizar exatamente na sua circuncisão, na sua berita e milá. Que só depois disso, ele recebe a visita dos três mensageiros, que são os anjos, que o primeiro deles tem a missão de dar a notícia de que seu filho vai nascer. E de quem que eles perguntam? Onde está Sara, tua esposa? Então, quando eles dão a informação de que Sara será mãe, é porque agora Abraão estava à altura de quebrar o bloqueio do que nós chamamos de a força da natureza. A força da natureza é atuada no que nós conhecemos de Deus. Como que na literatura Rabinique escreve Deus, Timão? É Duz, né? E essa é a força da natureza de que Abraão vai exatamente quebrar quando ele chega a um nível em que Deus começa a se revelar de forma diferente para além da natureza. Que é quando ele nasce o filho fora desse contexto natural. Tanto para Sara como para Abraão, ele nasce fora dos tempos, fora das condições, né? O que mostra um efeito de milagre, o que não foi exatamente com o nascimento de Ishmael. Agora, nesse caso, Rivka também, ela sente a falta dos filhos que precisam nascer. Só que nesse caso aqui, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, Isaac reza pelo nascimento dos seus filhos. Vinte anos depois, os filhos de Isaac vão nascer e vai nascer Jacó e Exaú. Ambos vindo. Depois das orações, que inclusive, Shimon, nós temos aí da Amidá, de Rana, né? Rana era a esposa humilhada pelas outras de Eulcana porque não podia ter filhos. Ela era a única esposa de Eulcana que não poderia ter filho e as outras esposas a humilhavam. Raquel também, né? Raquel foi humilhada pela sua irmã Leia. Pelas irmãs. E pelas servas, né? É. Porque ela não concebia. Isso. Então, mas Jacó vai rezar por ela. Você vê. Jacó reza e os seus filhos nascem. Porque, nesse julgamento de Sarah, ele diz assim, julga-me entre eu e ela. Por que eu não posso ter filho? E essa provocação também vai acontecer de Raquel com Jacó. E Jacó vai falar assim, por um acaso, eu estou no lugar de Deus, posso eu resolver isso, né? Mas ele vai rezar para o nascimento dos filhos de Raquel. É o que o Isaac está fazendo por Hívica. Agora, no caso de Rana, Rana, ele vai se isentar da seguinte forma. Não, você é melhor para mim, melhor do que dez filhos. Ou seja, você não precisa exatamente ter filho para ser a favorita. Para me agradar. Para me agradar. Nada disso. Então, quando Rana percebeu que Olcana não rezaria para que ela tivesse o filho, é ela que vai fazer isso. Que é o que nós conhecemos da famosa oração de Rana, que é a inspiração da Amidá, que é uma das principais orações judaicas feitas pelas casas, pelas famílias de todos os judeus e também nas sinagogas. E é uma súplica a Amidá dentro do rito judaico, é uma súplica que muda destinos. Porque foi a súplica que mudou o destino de Rana. Deu a ela um filho que se tornaria um dos grandes profetas do povo. O último juiz de Israel. Então, essa reza, só abrindo um parêntese na nossa discussão, que não é o tema principal, mas esse momento da mulher e essa dor ela é algo para nós homens inconcebível. A gente não consegue ter a noção. Porque a mulher desde que nasce, hoje não mais, não mais é assim, mas as nossas matriarcas todas eram assim, o seu objetivo e nós falávamos delegado na semana passada, justamente sobre a passagem de bastão de Avraham para o seu filho Isaac, que é o pai agora. Isaac, embora muito importante na história, a história dele é muito rápida na descrição que os nossos sábios deixaram para nós da vida dele, mas teve o seu papel. Mas a importância do legado de Avraham não estava nas mãos de Isaac, estava nas mãos da esposa de Isaac. ela garantiria o legado e garantiria que Israel viesse a existir. Então, para a mulher espiritualizada, ter um filho é a garantia que ela vai estar fazendo o seu papel e o papel mais importante existente nos nossos dias é dar à luz filhos que continuarão o legado do povo de Israel. O fato de Isaac rezar pelo nascimento de seus filhos é importante isso reflete lá na frente porque Hannah só precisou ir ao Mishkan que era o tabernáculo rezar pelo nascimento de seus filhos pela isenção do seu marido e o Lelkanan que estava satisfeito com os filhos que tinha e na verdade não, tinha que vir o juiz de que Hannah prometeu dar ao serviço do templo não resgatando ele como seu primogênito. Então esse nascimento ele se torna importante e a vida de Isaac ela passa com menos discussões sobre sobre a sua passagem nesse cenário se não a importante missão de dar continuidade dando-lhe filhos que é o nascimento de Esaú e de Jacó e para quem seria transferido isso que também passa que entra o impasse de que Rívica a Rebeca mãe dos gêmeos ela passa a ter uma reação anormal de contração de movimento lá das crianças e ela quis saber o que isso significa o que isso representa então foi lhe revelado duas coisas de que ela era mãe de gêmeos e mãe de gêmeos e que duas nações duas nações nasceriam dela e dessas duas nações a mais velha ou a maior serviria a menor ou seja Rívica ela passa a ter uma informação muito à frente do seu tempo que é sobre o destino dos seus dois filhos e sobre quem deve ser transmitido o legado o legado que está nas mãos de Isaac o patriarca então se Rívica Rebeca ela passa a receber essa revelação como uma profetisa como uma profeta ela não tinha dúvida de que Isaac o patriarca também era um profeta e de que certamente Deus havia dito então existe certas relações em vários sentidos é como assim se eu estou sabendo disso então certamente Isaac também já sabia e ela mantém essa informação em segredo não subestimando em hipótese alguma Isaac mas quando ela vai perceber que a disposição de Isaac sobre o filho que é caçador e de que ele traz as caças para comer existe esse favoritismo da parte de Isaac sobre Esaú ela começa a perceber de que Isaac não tinha mesmo a informação sobre quem a quem transmitir o legado da nação sagrada e isso acontece aqui vai ter todos esses desfejos essas personalidades elas passam a serem traçadas a partir a partir do a partir da dos traços de caráter de personalidade o que que a Torá o que que o Talmud discute sobre os dois né os dois filhos né então ele descreve ali são características um ele é é íntegro e que habita em tendas ou seja um estudioso um erudito que é íntegro é um justo é um tzadik e o outro é um perito caçador e o perito caçador ele traz as caças para o seu pai e agora o que Isaac tem de informação e de missão é de que ele vai formar a nação sagrada então o que que ele está vislumbrando ele está vislumbrando de que agora que tem dois filhos então pode ser que se divida a função o Esaú seja o Meler que é o rei que é o caçador que é o que vai para a briga para a luta para as conquistas para a expansão é que lideram as guerras e de que Jacó seja o Coen seja o sacerdote o que ensina o que instrui o que aproxima as partes de Deus e ele manteve essa expectativa sobre seus dois filhos mas sabendo que o legado da nação sagrada passaria para o primogênito passaria para o primogênito e aí vem a descrição das funções o caçador de que a Torá descreve Esaú vai muito além nós tivemos o comentário aqui sobre Nimrod que também era um caçador e Nimrod o que ele conseguiu criar em torno de si ele conseguiu constituir uma cidade ou seja esse caçador ele mostra que é caçador de homens ou seja uma pessoa que tem habilidade de liderança uma pessoa que tem habilidade de liderança de desenvolver a partir das pessoas que estão à sua volta então Esaú ele vai se mostrar e se revelar como esse importante agente político caçador que vai para a luta que vai para a guerra que sai de manhã e vem com as caças na mão e o íntegro que é reservado aos seus estudos a sua área privada ele vai se desenvolver também no decorrer dos tempos e aí Rivka ou Rebeca ela vai ficar muito tempo com essas informações a ponto de ter que deliberar e manipular as e manipular as apresentações para que a benção planejada para Esaú seja dada a Jacó não de acordo com a sua vontade mas de acordo com a revelação que teve na gestação dos dois quando ela quis saber a Torá diz assim que o fato de nós queremos saber as coisas nem sempre significa que seja uma informação que nos traga alívio pelo contrário existe coisas que nós queremos nós queremos descobrir e isso traz mais tormenta e preocupação do que o não saber então quando diz e ela quis saber isso ela soube e isso passou a fazer parte da sua missão a missão de Ivica de direcionar o legado da nação sagrada no lugar certo que era informação privilegiada uma vez que o próprio Isaac não sabia de que Jacó era o escolhido para essa missão para constituir a nação sagrada mas Esaú ele passa desapercebido no cenário da humanidade não ele se transforma no pai de um ocidente pai do ocidente que hoje é extremamente relevante relevante para o mundo Esaú daria origem aos romanos se a gente for falar de uma civilização que marcou a história mundial foram os romanos os maiores servindo os menores né nenhuma nação que dominou Israel no seu tempo ela permanece em pé né como Roma Roma ela existe sim em diferentes formas é começando pela religião e a cultura ela permanece os seus valores ela permanece mas não como império não como aquele que subjugou Israel embora hoje analise comigo hoje Esaú acaba de subjulgar Israel né acaba de subjulgar Israel veja os americanos hoje são os representantes do 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 Esaú né eles são o ali a a extensão de 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 Exav né em hebraico e os americanos hoje definem se Israel faz guerra ou se Israel não faz a guerra né mas voltando a Roma ao Egito a Pérsia né a a a Babilônia a Síria todos eles caíram Israel permanece aquelas civilizações já não existem mais né mas a cultura de Exav a tradição ela perdura porque isso é muito forte né nós quando nós falamos de valores é culturais religiosos místicos é eles perduram por muitas e muitas gerações né e Exav hoje ele estaria melhor representado pelo ocidente e especificamente ali pelos americanos né pelos irmãos cristãos hoje hoje já não não estamos mais em guerra hoje a guerra é entre Israel e e os árabes muçulmanos radicais ou seria entre Israel e Ismael né hoje atualmente é mas num tempo não muito distante há 500 anos atrás Exav pisoteava diretamente os judeus na inquisição nas cruzadas né é foram é brutais brutais as cruzadas ainda mais é mais longe ainda né o período então é um papel que Exav fez contra Israel ora aliado ora inimigo né ora sufocando o irmão ora tirando o irmão do sufoco né nós vimos há poucos dias os americanos tirando Israel de um sufoco enviando armas ajuda e na ocasião da gravação é um momento em que o irmão Exau que representado pelos americanos sufoca Israel pressiona congela o envio de armas de defesa as ações limita porque Exau está passando de comando Exau está trocando de comandante de liderança entra uma outra então nós vamos ver a próxima liderança pelo que nós já conhecemos ela será muito mais favorável Exau estará muito mais favorável a Israel né e é profético essa mudança de humor de Exau na verdade Exau sempre ele nunca teve uma estabilidade no seu humor né ele sempre foi essa figura é imprevisível imprevisível tanto é que Isaac o seu pai né ele não previa que Exau abriria a mão da premogenitura estava tudo certo não estava estava tudo certo estava tudo definido tinha negociado é já tinha negociado mas imprevisivelmente Exau pão troca aquilo e abre mão desse direito porque traga-me a caça e eu te abençoarei então Exau sai com sai com a missão de trazer a caça e receber a tão esperada benção que ele já tinha vendido ao seu irmão né sobre a primogenitura é agora a Rívica a Rebeca vai fazer o seu papel de garantir de que Jacó receba isso então quando Exau chega e ele percebe que o seu irmão passou antes dele gera aquele remorso que é o choro né o choro de Exau a amargura de Exau e a promessa de que mataria a Jacó se transforma numa grande inimizade e no objeto de disputa que perdura todo esse tempo inclusive agora né inclusive agora essa disputa entre Exau e Jacó ela acontece só que Jacó ele vai precisar passar um período de exílio lá junto com Labão né e só depois desse exílio que ele vai reencontrar com seu irmão em torno de 20 a 21 anos depois e ele vai conseguir desarmá-lo ou seja ele vai preparar ali aquelas aqueles animais que serão dados de presente a Exau que está aí no seu encontro em guerra e o encontro que Jacó tem na luta com o anjo essa luta com o anjo que muda de Jacó o seu nome é é como se Jacó durante esses 21 anos que esteve na presença de Labão ele conseguiu reunir todas as qualidades necessárias de um líder e também de um Cohen que o seu pai dividia nas duas pessoas de Jacó e Exau então Jacó ele se tornou um perito caçador ele se tornou um importante negociador ele enriqueceu durante esses 21 anos que esteve junto com Labão e constituiu um clã que é a família com que ele volta ao encontro de Exau que pergunta quem são estes agora da luta que acontece antes do famoso encontro entre as duas entre as duas polaridades quando fala do amanhecer Shimon o amanhecer a noite ela sempre representa a diáspora que é o período é um período negro para a a vida judaica durante a sua existência durante toda a nossa história é aquela obscuridade de não saber o futuro né diáspora você não é dono do seu destino na diáspora você está à mercê à mercê dos povos dos povos da decisão das lideranças né de do 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 Nimrod do Nimrod então Shimon o Esaú ele é o que lidera na noite então quando Jacó luta com esse anjo nessa famosa luta do do anjo com Jacó e quando está para alvorecer ele trava ali as pernas do anjo e o anjo fala agora eu preciso sair né eu preciso sair me libere e ele diz não vou te liberar até que você me abençoe né então o anjo pergunta qual que é o teu nome meu nome é Jacó então o teu nome não será mais Jacó e sim Israel porque como homem lutaste com Deus né então essa esse nome ele é dado pelo anjo guardião de Roma pelo anjo de Esaú é o anjo de Esaú que dá a Jacó esse nome meritório e depois da troca desse nome o próprio Deus vai confirmar de que ele se chamará Israel né ele vai se chamar Israel então Jacó e Esaú eles não se dão bem que é o que nós tratamos do antissemitismo é intolerância religiosa né é é uma luta sobre quem é o favorito do pai né ou seja Esaú chegou ali e viu que a bênção já havia sido dada a a Jacó e de que Jacó havia sido havia recebido a recomendação de não se casar com as cananitas como havia feito Esaú o que que Esaú vai fazer ele vai tentar consertar isso e vai se casar com a filha de Ishmael né ou seja então ele começa a fazer de tudo pra manter a preferência do pai e ele pergunta há uma bênção pra mim ainda resta uma bênção pra mim sim o príncipe líder de povos que foi Esaú que é o ocidente sim há uma bênção que ele recebe mas essa bênção ela está sempre sujeita ao que vai acontecer com Jacó e por isso que quando ele troca o nome não te chamarás mais Jacó e sim Israel isso define a parte da boa relação que o ocidente consegue ter com Israel né porque que os Estados Unidos por exemplo a essa altura eles conseguem mandar lá os porta-aviões pra defender Israel de ameaças iranianas é porque ainda existe um ainda existe um vínculo né e esse vínculo ele é estabelecido a partir desse nome que atua Israel e tem no texto aqui ó é e tem no texto que diz o seguinte que nós devemos embora Esaú não 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 se dê bem com Israel o tempo todo né a disputa entre os dois irmãos pela atenção do pai e da mãe né há também uma promessa inquebrável uma profecia inquebrável que o maior serviria o menor exato e não há um tempo pra isso eu acho que esse tempo seria a era messiânica né em que aí sim um governo de equilíbrio seria colocado no mundo mas enquanto Jacó dependesse de Esaú até pra sua proteção né Esaú o serviria mesmo não querendo sim veja que os americanos representam bem esse papel se nós traduzirmos né pra nossa realidade os americanos mesmo não querendo eles são obrigados a defenderem Israel por um tratado que eles fizeram voluntariamente eles foram envolvidos na trama sagrada na trama divina e eles se encontram hoje com uma nação mais poderosa sim já foram a única hoje não não é a única hegemonia mundial mas é a mais poderosa em todos os aspectos né e quem é a mais poderosa é que foi escolhida justamente pra defender Israel né são os americanos não são os russos não são os chineses são os americanos porque eles tem a capacidade pra isso e eles se comprometeram de alguma forma que hoje voltando então são obrigados a servirem o seu irmão mais novo ou seu irmão menor Israel sim veja Israel foi tema foi palco ou foi o motivo das eleições americanas fazendo inclusive diferença nos resultados nos resultados dada a importância que Israel tem hoje pra Exav para os americanos porque os americanos eles já são diferente da Europa né os americanos o norte da América ela vai se constituir de europeus que vão em busca de um novo mundo para a liberdade né que era aquela disputa religiosa então os Estados Unidos que são de maioria cristã e protestante eles vão exatamente tornar essa esse território e essa descoberta como uma área intocável uma área intocável para garantir a sua posição e é uma posição os Estados Unidos protestante extremamente religioso em relação a própria Europa de onde saíram né e essa disputa como você bem definiu ela traça a esses períodos que o próprio Bilã quando amaldiçou Israel lá pra Balaque o Balaão ele diz assim eu vou te contar uma coisa diz Bilã a Balaque que quando Exaú estiver por cima Jacó estará por baixo e quando Jacó subir Exaú estará então há uma alternância de poder né e tem no texto lá nos textos originais perdão perdão tem lá no texto coloca aí pra nós o texto irmão é e o Eterno lhe respondeu respondeu a mãe respondeu a mãe a Rebeca duas nações estão no seu ventre dois povos separados sairão do seu corpo ou seja já ficou claro que eles seriam antagônicos eles seriam separados né e o que que reforça isso um povo será mais poderoso que o outro se você olha os americanos eles são poderosos se você olha a Zave depois Roma muito mais poderoso só que tem um detalhe o mais velho servirá ao mais novo embora seja poderoso e o mais novo pra ser protegido ele precisa que o mais velho seja mais forte não é assim com a sua família o irmão mais velho pra proteger o mais novo ele tem que ser mais forte senão ele não protege ninguém apanha os dois é isso aí e gente se vocês analisarem o contexto global hoje é exatamente exatamente esse é exatamente os mais fortes que representam o Zave né os americanos a Europa a OTAN o ocidente que é mais forte veja em Israel o tamanho de Israel e o tamanho do território de Israel a quantidade de judeus que existem no mundo é um número ínfimo sim mas que movimenta o globo inteiro por causa da sua existência então veja que o ocidente nessas duas relações é como se Jacó e Israel fossem duas personalidades duplas e que o Zave duas personalidades de um só de uma só uma mesma pessoa e é isso mesmo porque dos dos justos que o próprio Deus muda o nome Jacó é o único que Deus ele trata ora como Israel e ora como Jacó mesmo depois do período que mudou o nome e os seus filhos também tem hora que Deus nos trata como filhos de Israel e filhos de Jacó isso define muito a forma como o mundo se relaciona com essas duas pessoas como que Ishmael se relaciona com Jacó como que Ishmael se relaciona com Israel então veja que o problema de Ishmael o mundo árabe com Israel ele tem ele parece ter mais problema com Israel do que com Jacó ele consegue se relacionar melhor com Jacó do que propriamente com Israel que é o sionismo ou seja o ponto de conflito entre Ishmael e Jacó Ishmael e Israel é o território é o território é quem pertence esse é o ponto de disputa e o ponto de disputa entre Isaú e Jacó é a preferência do pai nos dois sentidos é a preferência do pai do patriarca e da mãe do patriarca Isaac e da mãe Rebeca como também do próprio Deus porque é a legitimidade da primogenitura da primogenitura que se dá só através do pai do pai e da mãe mas através da escolha do pai exato o pai que dá o legado a monarquia também do pai inclusive no aspecto físico pessoal cultural e no aspecto espiritual também porque Deus o pai ele definiu inclusive depois da existência de Jacó ele inverteu quem seriam os primogênitos exatamente a servi-lo essa mudança o primogênito legítimo deixou de ser legítimo e passou a ser escolhido a tribo de Levi veja se você acha isso Malaquias é um um e depois Malaquias dois sete ok aí esse profeta ele vai falar exatamente lá ou seja ele vai falar para os judeus da segunda comunidade que é antes da ocupação romana quando os romanos ocupam a judéia depois do império grego que Deus ele reúne ali os judeus através do profeta Malaquias e diz assim por um acaso não escolheu Deus Jacó e aborrece a Esaú né então esse esse favoritismo que que é o ponto de disputa entre o ocidente e Jacó ou seja quem que é o preferido de Deus quem que é o preferido do Pai né então hoje por exemplo se você pega a literatura do Novo Testamento você vê essas discussões em que Israel em todo momento ele é substituído como nação sagrada por outro povo então mostra essa essa preferência que Deus revela a Israel através do profeta Malaquias né então o Novo Testamento ele é um livro da cultura cristã né da religiosidade cristã de que Jesus é o seu Messias então eles dizem que o Israel espiritual ele é o que representa a igreja no lugar do Israel que foi superado ou seja então essa disputa esse ponto de disputa ainda existe religiosamente que é o que nós chamamos de antissemitismo o antissemitismo que perdurou durante o período em que Roma expulsa os judeus do seu próprio lugar e espalha por entre as nações então essa relação ela vai deteriorar ela vai ficar ruim porque a todo momento o cristianismo ele tenta ele tenta é é ele tenta assimilar os judeus como o cristianismo e isso não acontece e todas as vezes que é percebida a resistência judaica de não se tornarem cristãos durante toda a existência então essa relação ela vai ela vai se arranhando durante todo esse tempo que é o que chama-se do antissemitismo coloca o texto pra nós então Malaquias 1 eu mostrei a vocês o amor mas vocês perguntam como você nos mostrou o amor afinal declara o eterno Isaú é irmão de Jacob no entanto eu aceitei Jacob e rejeitei Isaú fiz das suas colinas uma desolação e de seu território um lar para animais do deserto se Edom pensa embora esmagados podemos reconstruir as ruínas assim disse Deus dos exércitos eles podem construir mas eu derrubarei e assim eles serão conhecidos como a região da iniquidade o povo condenado para sempre por Deus os teus olhos verão e tu dirás grande é Deus além da fronteira de Israel o filho deve honrar o pai e o ser seu senhor agora se eu fosse pai onde estaria a honra que me é devido e se eu fosse senhor onde estaria a reverência que me é devido disse Deus dos exércitos a vocês ó sacerdotes que desprezam o meu nome mas vocês perguntam como desprezamos seu nome vocês oferecem comida contaminada no meu altar mas perguntam como nós te contaminamos dizendo a mesa de Deus pode ser tratada com desprezo né e aí uma censura apresenta um animal cego para sacrifício não importa é uma censura que Deus está fazendo aos judeus né ao povo pode voltar no período sagrado depois veja-se o 2 sétimo do mesmo livro ok então Deus está reunindo para censurar a nação judaica por maus comportamentos sobre sacrifícios sobre os dízimos sobre o cuidado do templo sobre o cumprimento dos mandamentos então Deus começa a fazer várias perguntas então ele diz assim eu não amei vocês então eles perguntam mas como que o senhor nos abou eu não escolhi a Jacó e aborreci a Isaú então essas perguntas todas elas são acompanhadas da censura e das duras censuras que Deus faz a nação sacerdotal a nação judaica né e Isaú ele vai exatamente ele vai exatamente prefigurar uma ele vai prefigurar exatamente um povo religioso que vai ele vai contextualizar um período de disputa sobre a prioridade a preferência a quem Deus dá se há os judeus se há os cristãos né então essa essa disputa inconsciente ela sempre passa a existir desde que essas duas crianças veiam o mundo né primeiro sobre a preferência do pai né as bênçãos há uma bênção para mim pergunta Isaú ainda resta uma bênção para mim sim Isaú é abençoado mas não com as mesmas bênçãos de que é abençoado Jacó porque aquelas estão reservadas o legado de uma nação sacerdotal e que a partir da censura do profeta Malaquias passa a marcar um tempo em que essa Israel não tinha num campo de disputa sobre as preferências de Deus não não tinha um outro povo para falar assim não nós somos o Israel espiritual e vocês são Israel rejeitados nós somos agora a nação sacerdotal que fomos adquiridos pelo sangue de alguém então esse ponto de disputa até o momento em que o profeta Malaquias fala com Israel ele não existia isso aí era só no campo das ideias né e quando Roma então passa a ocupar ela marca um período escuro ou seja a luta do anjo com Jacó que a sorte de Jacó só muda a partir do alvorecer então marca como foi dito aqui pelo Shimon a era missiânica né e diz o Talmud que a tradição oral do judaísmo que lá no juízo final Esaú vai se defender diante de Deus dizendo porque serei condenado se eu trabalhei constituir o direito constituir a democracia construir aguedutos infraestruturas saneamento básico e ruas e conquistei o mundo para que Jacó para que Israel fosse o Coen para que Israel fosse o sacerdote ou seja então Jacó ele vai ele vai ele vai se defender nesse campo ou seja eu defendi e garantir todos os meios para que Jacó exercesse a sua função de sacerdote e eu conquistei lá o tempo é uma defesa que está escrito no Talmud de que Esaú vai fazer diante de Deus e do sonho que Jacó tem das escadas que os anjos sobem e descem ele está se referindo esses anjos aos aos anjos que Deus dá a cada um dos povos a cada um dos países a cada uma das nações tanto que quando Deus disse a Moisés olha eu darei a vocês a terra que prometia aos patriarcas e o meu anjo irá diante de vós para vos proteger e para dar a vocês a terra que prometia aos seus antepassados então qual foi a reação de Moisés Moisés diz assim se as tuas faces não forem conosco de nada nos adiantará o que que isso prova isso prova que Deus dá a cada um dos povos além das porções que ele separou que está escrito em números ele também dá os anjos o Brasil tem um anjo a Venezuela tem outro anjo que defende os seus interesses que defende os seus territórios e que disputa isso com outros anjos quando os seus interesses são ameaçados e é o que Deus passou a prometer a Israel mas Israel rejeitou Israel falou assim não se as tuas faces não forem conosco isso de nada nos adiantará que é hoje a disputa que Esaú mantém sobre Israel não Deus prefere nós porque nós fomos resgatados pelo sangue de alguém e vocês rejeitaram a lei ou desobedeceram a lei então sobre o Israel espiritual e o Israel rejeitado tanto que a mulher a mulher no novo testamento ele diz que ela tem marido ela tem marido e tem filhos os profetas principalmente o profeta Isaías quando está consolando Jerusalém que também é uma mulher que diz assim o profeta Jeremias ah Jerusalém lembro-me de ti quando noiva quando noiva me seguia pelo deserto então Jerusalém é mãe tem hora que ela é tratada como viúva outra hora ela é tratada como uma mãe desfilhada e em outros momentos ela é tratada como uma mulher leviana e quando também mulher repudiada pelo seu marido e isso faz com que os profetas venham ao encontro de Jerusalém principalmente o profeta Isaías diz assim estenda as tuas tendas oh Jerusalém oh tu que choras estenda as tuas tendas para a direita e para a esquerda porque mais são os filhos da mulher da mulher solitária ou seja da mulher repudiada do que os filhos da mulher casada então quando o profeta faz menção a essas duas mulheres ele está ele está exatamente indicando esse ponto de disputa que existe sobre uma que tem o marido que tem o noivo e que ele vai voltar e sobre uma que o marido parece ter abandonado mas que se revelará dando a ela todas as alegrias porque são tempos de alternância o profeta Bilã diz assim ora Jacó estará por baixo e Isaú por cima e ora Jacó por cima e Isaú por baixo são os períodos que marcam esses momentos de ascensão os anjos sobem pelas escadas e eles descem e Israel está aí no cenário da humanidade para se estabelecer não como para se estabelecer como um povo que aproxima Deus da humanidade um povo que aproxima Deus da humanidade que leva a santidade de Deus para todos os cantos da terra pelo menos o propósito que Deus tira Israel do Egito para ser uma nação de sacerdotes e que não foi esquecida ela não é esquecida embora a todo custo tentam fazer com que ela seja esquecida e afirmam que ela não é mais vocês não são mais vocês não tem mais o direito nós ouvimos isso todos os dias hoje conseguem justificar inclusive o o ódio a Israel conseguem apoiar infelizmente parte do ocidente parte do ocidente justifica e acha bom quando os terroristas conseguem atingir Israel comemoram é um castigo um castigo merecido aos judeus eles pensam é dizem assim traduzindo seus pensamentos as suas falas as suas ações o governo brasileiro por exemplo ele justifica infelizmente justifica os atos do Hamas os atos do Hezbollah contra Israel e é parte do ocidente é parte desse mundo dessa essência de Exav que são as crises de identidade de Exav exatamente essa semana eu vi uma fala de uma senhora cristã que ela comentava no chat de uma discussão sobre o que estava acontecendo no dia 7 de outubro e ela diz assim hum eu vim para os que eram os meus e os meus não me receberam é como que justificando isso aí como uma forma de uma forma dos judeus não aceitarem Jesus como Deus ou dos judeus não aceitarem Jesus como o Messias da mesma perspectiva da mesma perspectiva que os cristãos acreditam então esse proselitismo insano o que ele faz o que ele pensa ele pensa o seguinte o o islã o islã radical pensa que se você não aceita o Alcorão e a sua linha de interpretação chiita você é o infiel que merece morrer ou ser escravizado e do lado radical cristão se você não aceita Jesus você não merece misericórdia é entendeu é é mas traduzindo né Samuel é se você não vê o mundo como eu vejo pela minha perspectiva você merece ser destruído mesmo é bem feito pra você e isso em termos religiosos políticos ideológicos culturais o mundo as pessoas estão desse jeito olha se você não pensar exatamente como eu e isso é de todos os lados né sejam politicamente de direita de esquerda o radicalismo está nisso ou você pensa exatamente como eu penso e diz amém pra o que eu apregoar ou você merece ser exterminado você merece ser atacado você merece ter terroristas entrando no seu território saqueando as suas cidades estuprando suas mulheres matando os seus filhos porque você não pensa como eu né então é mesmo tirando a religião da equação a situação é nevrálgica sim né porque veja bem em sã consciência como pode você exigir que o mundo se curve ao seu entendimento o mundo é muito grande todo mundo é muita coisa mas nós temos iniciativas religiosas e culturais que pensam exatamente nisso o mundo só será perfeito quando todo mundo for igual a mim só que isso é um egoísmo da sua parte quando você olha pro seu irmão e diz não se você não estiver onde eu estou você está perdido não é não é muita pretensão pretensiosidade porque o mundo é muito vasto o mundo é gigantesco nós somos pequenos grãos de areia menores que grãos de areia pra termos essa pretensão de que o mundo só estará acertado se ele estiver caminhando na mesma trilha que eu caminho é pretensiosidade e isso leva ao radicalismo porque pra você realizar esta visão que seria a visão de um mundo perfeito você precisa apregoar você precisa converter você precisa radicalizar e falar na cara do outro que ele não é salvo se não for através de você eu conheci um homem de uma determinada seita religiosa que ele afirmava categoricamente um dia ele disse olha alguém perguntou quer dizer pra todas as pessoas serem salvas todas as pessoas do mundo estamos falando de todas as pessoas do mundo pra elas serem salvas elas terão que serem e nessa ocasião era um homem cristão elas terão que serem batizadas aqui na sua igreja olha o radicalismo dele ele diria sim mas você não vai conseguir chegar a todas as pessoas do mundo ele falou olha aí não é um problema meu mas pra serem salvas elas terão que ser batizadas por mim que tenham a linhagem e nesse caso ele reivindicava ter a linhagem direta de Jesus era um cristão né que reivindicava ter essa linhagem é um xiita cristão seria um xiita cristão né mas tudo bem respeitamos as crenças respeitamos a liberdade religiosa ele excluiu todas as outras igrejas ele excluiu todas as outras os irmãos da batista os irmãos da assembleia de Deus os irmãos da congregação cristã os irmãos adeventistas os irmãos católicos esses não podem salvar os judeus tão pouco os muçulmanos tão menos os budistas nunca terão uma chance se não o conhecerem pra que eles fossem batizados por ele não é pela né pelos cristãos não ele reivindicava a salvação eterna mundial do mundo para dentro da sua instituição isso é muito insano né você pode acreditar que isso existe existe alguém vai falar assim não não é possível que existe existe eu conheci esse homem eu ouvi com os meus próprios olhos né bom gente tirando essa forma de pensar que aí beira a insanidade mas veja bem quando você olha pro outro e fala assim poxa vida ele só estará realmente garantindo a salvação garantindo uma vamos colocar assim uma posição correta no mundo se ele estiver caminhando comigo debaixo das minhas crenças religiosas dos meus dogmas são visões limitadas são visões que acabam limitando o teu papel e o papel do mundo veja que na visão judaica e aí é que muda tudo por isso que é tão gostoso estar aqui falando com as pessoas na visão judaica todas as nações terão um lugar mediante ao senhor dos exércitos elas não serão convertidas igual os inquisidores fizeram com os judeus na praça na cidade na cidade portuguesa agora não me vem o nome dela mas eu acho que em Lisboa em Lisboa num dado momento precisava-se fazer uma conversão em massa dos judeus que estavam sendo expulsos de Portugal e os monges os padres reuniram todos numa praça e com baldes batizavam em massa aqueles judeus pra tentar purificar aquela situação que prejudicava a sociedade portuguesa e espanhola né então os judeus né os judeus foram convertidos antes da criação do Estado de Israel se tornaram foram forçados a se tornarem cristãos novos e também foram convertidos ao islamismo né então os judeus que estavam entre os movimentos muçulmanos no Oriente Médio e mesmo na Europa conquistada pelos pelos mouros foram convertidos em em muçulmanos a força né e o judaísmo o judaísmo não é proselitista não não chamou não está previsto no mundo vindouro não no reino você tem que ser judeu pra Deus falar com você ou pra você ser salvo ou está no no Olan Rabat não 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 é profético está lá né nas profecias desde Bereshit é até os escritos proféticos é propriamente ditos há a inclusive a festa de Sukkot né a festa de Sukkot ela prevê isso onde as nações subirão a Yerushalayim levar as suas as suas primícias né do seu gado do seu rebanho da sua colheita é para é receberem chuvas no próximo ano ou seja está previsto que existirão as nações e que elas estarão juntas caminhando juntas mas sendo sendo permanecendo nações no mundo de justiça não vai ter não vai ter judeus com panfletinhos nos portões para você se tornar judeu muito pelo contrário existe um texto do profeta bíblico que diz assim e naquele tempo não dirá cada um ao seu irmão dizendo conheça Deus porque todos saberão de Deus então o que a Xen espera o que Deus espera dos povos é a espontaneidade entendeu então esse esse papel de proselitismo de impor a religião a outro não o muçulmano tem que ser judeu o cristão tem que ser judeu não o judaísmo não entende que você se tornando judeu será melhor então Deus fala com os cristãos fala com os muçulmanos e fala com os outros povos ainda que estão em outras dimensões de outras formas adorando outros deuses inclusive tem o seu papel no mundo né os existem 1.3 bilhão 1.4 bilhão de indianos né hoje é a maior população do mundo e qual que é a solução judaica cristã e muçulmana pra eles né exatamente veja só na Índia existem 200 milhões de muçulmanos só na Índia só na Índia né existem ali um número bem menor de cristãos existem uma comunidade judaica mínima muito pequena inclusive os judeus que estiveram na Índia foram os judeus expulsos levados em cativeiro pela Babilônia foram parar na Índia alguns que fugiram conseguiram escapar né bom e existem ali os 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 hinduístas hinduístas budistas entre outras muitas mas qual que é a solução pra esse pra essa pessoa que eu conheci era batizar todos eles pra que eles se garantissem na presença de Deus veja bem depois de João Batista era ele exatamente não ele era até maior né maior porque ele tinha que todo mundo japoneses chineses judeus teriam que entrar na igreja dele nesse caso né na instituição dele bom gente nós avançamos o tempo é um bate papo muito gostoso e eu sinto que ficou pela metade ainda tem coisa muita coisa pra nós chegarmos mas essa paraxá ela traz justamente o desenvolvimento da nação sagrada mas também de Esav de Jacó e Esav Jacob Israel e Esav hoje no mundo pra você você olhando pro mundo você vai entender essa divisão entre os dois irmãos o ocidente representa Esav e Israel né pequenininho menor né é protegido pelo irmão maior que às vezes briga hoje por exemplo na ocasião da gravação tá lá pisando no pescoço do irmão pisando não você vai ter que parar você vai ter que parar de guerra senão eu não vou mandar as armas que você precisa pra se defender você vai ter que me obedecer né e o irmão Jacó muito esperto né muito astuto foi lá e assinou um acordo né sabendo que vai trocar de governo daqui a 60 dias e aí o bicho vai pegar de novo ora é a relação entre os dois que perdura por séculos mas a promessa é a seguinte uma será mais forte que a outra mais poderosa mas a maior servirá a menor servirá a menor exatamente muito bem continue conosco aqui nós vamos agora fazer a reza de recebimento do shabat que é maravilhosa e que garante a você na oração de rana a me dá a transformação que você precisa na sua vida e venha conosco rezar pela paz de jerusalém chamoel há uma benção especial pra quem reza e abençoe eruxalai exatamente o salmo 124 diz assim por causa de meus irmãos e amigos diga eu haja paz dentro de ti né e diz assim orem orem pela paz de jerusalém porque prosperarão os que a amam né então todos aqueles que tem um sentimento por jerusalém e jerusalém ela torna-se um símbolo para as três religiões para as três para todas as outras religiões também é a joia jerusalém torna-se uma cidade uma cidade de paz mas o templo sagrado e a oportunidade em que os judeus retornam para o seu próprio lugar torna essa torna esse espaço um um lugar de conexão não só para judeus mas também para todos os outros povos e por causa dos que são oprimidos eu não sei quantos cristãos são oprimidos em jerusalém e quantos muçulmanos são oprimidos em jerusalém não são né mas existe Israel que está sim sendo julgado pelos povos exatamente por defender jerusalém oprimido no mundo onde é negada o direito de ter jerusalém como sua capital a sua capital né os jornalistas das das jornalistas da cbs uma importante e uma das maiores redes de televisões de televisão do mundo os jornalistas foram instruídos pelos seus superiores a negarem que jerusalém fica em israel exato então né agora há uma benção especial para quem reza por jerusalém e defende como capital eterna judaica né que foi prevista pelo rei salomão né que as nações os povos iriam a jerusalém seriam muito abençoados e todo o shabat nós fazemos aqui com a sinagoga no sim brasil esse momento de reza pela paz de jerusalém vem conosco rezar e defender israel que agora passa a viver um novo momento na sua história mas se você imagina que a guerra terminou e que nós viveremos agora momentos da disney momentos de paz onde todo mundo vai dar as mãos e cantar né não nós estamos apenas começando o enfrentamento contra o mal contra a gog e magog não saia daí continue conosco acompanhando a nossa programação deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações vai começar agora a nossa reza de shabat continue aí shabat shalom tchau